Música Olá, quinta-feira, 15 de fevereiro e o Estação Cultura está no ar com as melhores informações de cultura aqui do estado. Hoje nós seguimos a série de entrevistas com as escolas de samba de Porto Alegre e do Grupo Ouro, desta vez com a Imperadores do Samba. Também vamos conversar com a Lilian Rocha, que está lançando o primeiro livro voltado ao público infantil. E a música aqui no estúdio fica por conta da banda Velho Romeu. E começamos o programa de hoje falando sobre a escola Imperadores do Samba, uma das concorrentes do Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre. Quem está aqui para conversar com a gente é o Fábio Castilhos, temista e secretário. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui no Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem, Lilian, é um prazer estar aqui. Um abraço de todo o povo do Mar Vermelho e Branco. Olá, povo carnavalesco. E a Imperadores vem esse ano com o enredo Somos Filhos de Rainhas e Reis, que aborda a valorização da ancestralidade negra. Conta um pouquinho desse enredo para a gente, como foi essa escolha? É importante que a gente não apenas reconheça a nossa negritude, mas também valorize toda essa nossa ancestralidade. E Imperadores do Samba para o Carnaval de 2024 convida todo o povo carnavalesco, não apenas a cantar, mas a se embelezar, a valorizar toda essa ancestralidade de rainhas e reis, de povos, de civilizações, que deixaram um legado extremamente importante para toda a humanidade. Um legado de cultura, de inteligência, de valorização, não apenas daquilo que a gente enxerga no nosso cotidiano, mas que é a base da nossa cultura negra, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vocês falam da necessidade de passar para as futuras gerações, toda essa cultura, todo esse ensinamento. Claro, afinal de contas, a gente visualiza uma coisa que é extremamente importante, que é a base. Nós precisamos nos reconhecer como rainhas e reis hoje para que ainda haja rainhas e reis no futuro, no amanhã. E como foi trabalhar esse tema nas aulas e nas alegorias? Foi extremamente gratificante. Nós trabalhamos em conjunto, numa grande colaboração contínua. O carnavalesco, o nosso carnavalesco Eduardo Caetano, tem diversas ideias, ele visualiza cada uma das alas, como é que vão ser as cores, como é que vai ser a escola toda na avenida. Além disso, a gente vai motivando todas as alas, os diretores de alas, a cada vez mais também fazer parte da construção do enredo. Assim, por mais que no papel a gente escreva uma história, é uma história de diversas mãos, em que todo mundo contribui com um pouquinho mais da sua própria vida, da sua experiência e do que gostaria de se representar na avenida. De tantos povos, de tantas civilizações, e daquilo que muitas vezes a gente carrega no nosso cotidiano, nas nossas vidas, e aí apresentar na avenida, como sendo, no caso, lá adiante, que tipo de rei eu gostaria de ser aqui, qual seria o meu povo, qual seria a minha civilização, quem é que eu era, quem é que eu sou e quem é que eu posso ser no futuro. Pela primeira vez na história da escola, o Samba Enredo está disponível nas plataformas de streaming. O que isso significa para a escola, para a comunidade? É maravilhoso a gente poder pensar que, ainda mais na atual conjuntura em que a internet é extremamente importante, para que a gente tenha acesso e visibilidade. Nós conseguimos atingir um grande público, compartilhar o nosso Samba, mostrar a nossa escola, mostrar a nossa cara, e levar, é claro, a curiosidade para todo mundo. Quem é Imperadores? Como é que é esse Samba? E aí eles buscarem cada vez mais a nossa história, os nossos desfiles anteriores, se cativarem e buscarem participar nos próximos carnavais. Assim, vocês podem procurar Imperadores do Samba nas plataformas de streaming, que vocês vão ouvir o Samba deste ano. Somos filhos de rainhas e reis. E já dá para ir se preparando, não é? Para o desfile, que vai acontecer na segunda noite, às três e meia da manhã. Três e meia da manhã, todo mundo ligado, porque vai estar entrando na avenida o Mar Vermelho e Branco em busca do nosso 22º campeonato. Fábio, são 65 anos de história, não é? Uma escola com muita tradição, muitos integrantes e simpatizantes. Como vocês avaliam essa chegada aos 65 anos? É uma emoção, né? Se a gente for parar para pensar, foram tantos nomes, tantos artistas que fizeram parte do Mar Vermelho e Branco. No final do ano passado, nós, tristemente, perdemos um dos nossos fundadores, um dos nossos últimos fundadores, seu Eloy, que tenha feito uma excelente passagem cheia de luz. Junto com outros jovens, lá em 1959, tiveram um sonho. Se juntaram, desfilaram e criaram o Imperadores do Samba. Ao longo de todos esses anos, nós fomos construindo, cada um de nós contribuiu um pouquinho mais para a identidade de Imperadores do Samba. Quando nós nos reconhecemos como a escola do povo, é por isso. É porque todo mundo que quer contribuir, que quer fazer parte do Carnaval de Imperadores do Samba, vai ser bem-vindo e vai fazer parte da nossa história também. Bom, para encerrar o nosso bate-papo, a Imperadores, está empatada com a Bambas da Orgia, são as duas escolas com o maior número de vitórias, 21 vitórias cada uma, não é? Exatamente. Como está a expectativa, a ideia é ultrapassar esse número. Sim, é claro. A gente está com uma expectativa muito forte, com toda a força, com toda a garra. Dia 21 de fevereiro, nós temos a nossa última Quarta Nobre. Vocês todos estão convidados, por favor, compareçam, porque lá vai ser o nosso grande grito de Carnaval, a nossa última energia para a gente poder pisar na avenida, passar a faixa amarela e começar um grande espetáculo a partir das 13h30 da manhã. Fábio Castilhos, muito obrigada, sucesso aí no desfile. Agradecemos muito o convite, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês e, é claro, convidar a conhecer cada vez mais o Carnaval de Porto Alegre. Muito obrigada, até mais. E agora vamos para a nossa primeira participação musical com a banda Velho Romeu, que recém lançou um novo disco, mas depois nós vamos bater um papo com eles. Agora vamos de som. Não se desespere por ouvir a sua voz, mas não acho que é normal sorrir assim. Mudança sem sentido tem seu jeito de chegar aceite viva, mas sem reclamar. Passei muito tempo sem saber Essa vida é muito mais do que só viver Não quero mais ser parte do senso Como quero poder Ser meu espelho sem me preocupar Com o que irão pensar Quero viajar E pra onde eu possa me encontrar Enquanto os ventos vêm Tento não esquecer Tudo que inventei Com esse olhar Ser meu espelho sem me preocupar Ser meu espelho sem me preocupar Com o que irão pensar Quero viajar E pra onde eu possa me encontrar Enquanto os ventos vêm Tento não esquecer Tudo que inventei Com esse olhar Legal. E agora nós vamos conversar com a escritora Lílian Rocha, que estreia na Literatura para a Infância. Lílian, seja muito bem-vindo à Estação Cultura. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, então você traz essa história, não é? Nessa estreia que é sobre uma menina que vive num reino distante, um reino diferenciado, não é? Que reino é esse? É um reino muito especial que trabalha com a questão da ancestralidade, da memória, da musicalidade, da importância dos mais velhos, de poder estar em família, de poder brincar como realmente criança, né? Então é uma história muito bonita, que algum tempo estava na minha cabeça e eu resolvi botar no papel. Tem tudo a ver com a nossa entrevista passada, não é? A gente falava sobre a valorização da ancestralidade negra com o pessoal da Imperadores do Samba. E é um assunto que já vem recorrente na sua obra. Sim, nos outros escritos que eu tenho, né? Eu trago muito essa questão da ancestralidade, da importância dos mais velhos, de quem esteve antes de nós, trazendo essa trajetória, trazendo a importância do respeito com relação a essa história, que muitas vezes foi apagada, foi invisibilizada, né? E através, então, do livro, eu tento trazer para as crianças um pouco dessa importância, dessa história que tantas vezes foi esquecida. E falando um pouquinho mais da história, o que acontece nessa história? Chega uma anciã que muda um pouco o rumo da vida da menina, não é? É, a menina, ela tem um apego muito forte à sua família, eles gostam de cantar, eles gostam de reunir depois da janta. E, em certo momento, esse reino chega uma anciã e faz um anúncio que essa menina, com esse poder musical, vai ser uma grande expoente nesse reino, onde vai poder reinar durante muitos anos com sabedoria, com música, trazendo a importância de estar em conjunto com o seu povo. E você trabalha muito com a importância da história oral, por que é tão importante tratar sobre isso com as crianças, principalmente? A questão da oralidade é extremamente importante dentro da costura negra, pelo fato que, durante muito tempo, essa história vinha sendo contada dos anteriores para os que vêm depois, né? Só que, durante muito tempo, essas histórias vão sendo apagadas, vão sendo esquecidas, mas, ao mesmo tempo, essa raiz é fundamental que ela permaneça, porque só assim, ainda, no nosso Brasil, as nossas crianças conhecem realmente a verdadeira história do povo negro. Então, eu sempre tento colocar a importância da história oral, porque é dessa forma que, durante muito tempo, a gente conseguiu resgatar a nossa história, que muitas vezes foi apagada. Ao mesmo tempo, é muito importante ter também o livro físico, não é? Para que essa história não se perca. Durante muito tempo, alguns anos atrás, eu ia em escolas, eu vou muito em escolas, e muitas feiras no interior do estado, e crianças e mães vinham me pedir livros para seus filhos. Durante um tempo, eu fiz o livro Minas de Tranças, que era um livro para adultos, mas, pelo título, algumas mães e algumas avós achavam que era para crianças e compravam para as crianças. E as crianças estavam em contato comigo, através das redes sociais, perguntando que poemas que eles podiam ler nos saraus das suas escolas. Daí, eu me dei conta o quanto era necessário ter um livro apropriado para a faixa etária de nove, oito, dez anos. Pois a sua trajetória, ela tem bastante, você escreveu bastante coisa em poemas, não é? Algumas histórias curtas, contos e crônicas também. Como foi ir para esse lado da história infantil? A criatividade é fundamental, a leitura, a literatura propicia a imaginação, não é? E a gente tem sempre uma criança interior. Tanto que eu sempre gostei muito de ler livro infantil para a infância, porque me traz toda essa característica, que a gente, às vezes, esquece, e quanto é necessário a gente manter essa pureza, essa capacidade de criar, essa capacidade de imaginar. Então, foi fácil, até pelo fato de me ver como criança, porque essa história tem muito a ver comigo também. O Jududu tem muito a ver comigo. Eu sou uma musicista e que acredito muito no poder da música para transformar as questões, algumas questões que nós vivemos socialmente. Foi mais fácil escrever para crianças do que escrever para adultos, ou não? Tem a sua complexidade, os dois, não é? Porque de que forma você vai alcançar aquela criança, não é? Que tipo de frase tem que usar, o formato, a história tem que ser contada com detalhes, que detalhes tem que ser, não é? Aprimorar de que forma essa palavra que chega até a criança, não é? E conta um pouquinho para a gente sobre o título, não é? O Jududu. O Jududu é em Urubá, não é? E quer dizer, olhos negros, não é? A personagem principal tem uns olhos negros muito vivos, ela expressa muitas coisas através dos seus olhos. Como surgiu a ideia desse enredo? Pensando no que eu poderia escrever para crianças, e como eu sou uma... eu sou apaixonada, não é? Eu digo que eu vivo escutando música. E a música fez muita diferença na minha vida. Eu queria trazer um livro que trouxesse a importância de uma criança aprender instrumentos desde cedo, poder participar e cantar e brincar através com esses instrumentos, e também a potência que a música tem numa transformação social. Então, o Jududu utiliza a música numa transformação social no seu povoado. Que lindo. Lilian Rocha, muito obrigada pela entrevista aqui no Estação Cultura. Sucesso aí com o novo livro. Eu que agradeço pela oportunidade. E eu digo assim, para os pais, os avós, os tios, comprem livro para os seus filhos. É fundamental a leitura, a literatura, para que eles possam, em algum momento, ter a oportunidade de realizar seus sonhos. Com certeza. É um prazer recebê-la aqui no Estação Cultura. Até a próxima. Obrigada. Antes do intervalo, uma dica. O projeto Curta no Jardim apresenta obras em vídeo a partir de hoje, na Casa de Cultura Mário Quintana. A programação especial ocorre no Jardim Lutzenberger, todas as quintas-feiras à noite, com sessões audiovisuais gratuitas. E o público pode levar cadeiras para assistir às projeções de duração aproximada de 30 a 45 minutos. A proposta é dividida em dois blocos e apresentará filmes produzidos principalmente por artistas visuais. E hoje tudo começa com uma seleção de vídeos do artista Claudio Goulart. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música. É só um instante. Passei muito tempo sem saber Sinto que as palavras que me digam Não me dizem quais palavras que eu quero dizer Na verdade acho que as palavras que me digo lhe diriam mais Se eu as conseguisse entender São palavras fáceis as que digo Como fácil é compreender O quanto quero te ter Quero ser fatal Ao usar essas palavras fáceis Ou não saberei mais O que fazer Eu ouço tanta gente Eu leio tantas mentes Que só escreve o que eu já li Que só mostra o que eu já vi E não me dizem nada mais do que Eu mesmo penso e faço Palavras que não conheço Disfarçam o que não mereço Se merecesse que me entendas Mesmo sem me conhecer Assim Assim Quando as palavras que me digo Não me dizem quais palavras que eu quis dizer Elas dizem mais do que qualquer outra palavra Para que um dia eu pudesse entender São palavras fáceis as que digo Como fácil é compreender O quanto quero te ter Mas se não entendes o quanto eu te quero Não serão palavras fáceis Que irão resolver Eu ouço tanta gente Eu leio tantas mentes Que só escreve o que eu já li Que só escreve o que eu já li Que só mostra o que eu já vi E não me dizem nada mais do que Eu mesmo penso e faço Palavras que não conheço Que só escreve o que eu já li Que só escreve o que eu já li Que só escreve o que eu já li Se merecesse que me entendas Mesmo sem me conhecer Assim 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 E chegou a hora da gente conversar Com o pessoal da banda Velho Romeu Eles recém lançaram o novo álbum Chamado Velho Romeu Toca um banjo aí Olá Sejam bem-vindos à Estação Cultura Obrigado, obrigado É um prazer Estar de volta aqui Agora com o álbum lançado A gente veio antes de lançar A gente teve a oportunidade de voltar Com o álbum já lançado Legal Otávio, conta pra gente então Que álbum é esse? São 15 faixas de músicas autorais Sim, eles são 15 faixas de músicas que a gente já havia gravado no passado Mas com o tempo A gente entende que a música Assim como nós mesmos Ela muda A gente muda significados Muda arranjos E essas eram músicas já gravadas E a gente viu que nos shows A gente tava fazendo ela de um jeito diferente já E a gente decidiu regravar Ela é uma junção dos dois primeiros EPs que a gente lançou Mais os dois primeiros singles E a gente agora tem a cara que a gente considera atual da banda Então a gente deu essa nova cara Pra essas músicas que a gente já havia gravado no passado Vamos falar um pouquinho da história da banda Não é? Vocês começaram meio que como uma brincadeira mesmo Familiar Sim, a gente começou Primeiramente eu e o pai O meu pai Que é o Gerê Que é o guitarrista E a gente sempre tocou junto E quando eu comecei a compor A gente decidiu formar uma banda Na época era com o Fábio Fragoso na bateria E a gente viu que a coisa era Bom, a gente gostava das músicas pelo menos E decidimos tocar assim Começamos a abrir pubs, bares, enfim Logo em seguida o Marlon Que é meu primo de segundo grau A gente é uma banda toda da mesma família Entrou E agora a gente tá tocando Estamos gravando coisas novas Pois é E o Velho Romeu é uma homenagem A um integrante da família também Sim, o Velho Romeu O Romeu na verdade nunca chegou a ser velho Ele morreu Nenhum de nós conheceu Ele é meu bisavô Vô do Marlon E ele morreu em 1955 55, 56 Se não me engano E a nossa família Ela tem muitos músicos Por tradição assim E até onde a gente sabe Ele é o primeiro Então a gente decidiu homenagear ele Dando o nome de Velho Romeu Pra banda Que foi a primeira música que eu fiz inclusive Bacana E você falava antes então Sobre as novidades que vem por aí Vocês estão preparando um novo álbum Sim, estamos preparando um EP Na verdade a gente gosta um pouco da moda antiga Assim como era na época do vinil De lado A e lado B Então na verdade a gente vai lançar dois EPs O lado A e o lado B Nas plataformas digitais E o EP todo ele tem um conceito O mesmo conceito Sobre a existência Daquilo que a gente vive No nosso interior Sozinhos Não necessariamente coisas tristes Mas a vida Ela traz coisas felizes e tristes E a gente retrata Vai ser um EP com sete faixas Cada um E a gente retrata Um pouco de Questões da nossa existência De ansiedades que a gente passa De felicidades De amores não correspondidos Amores correspondidos Todas questões da nossa existência mesmo E tem previsão de lançamento já? Pois é Ainda não definimos exatamente o lançamento A gente recém começou a entrar em estúdio Para gravar Mas logo Acho que esse ano ainda Sai a primeira música Legal E vocês tem show também previsto Em Cachoeirinha é o próximo? Sim É no dia 13 16 de março em Cachoeirinha No Simple Simple Bar Parrijas Em Cachoeirinha Então é só anotar na agenda E quem quiser então curtir o álbum Como faz? Pois é O nosso álbum Ele está todo nas plataformas digitais Ele não tem físico Tem lá no É bom seguir a nossa banda no Instagram É importante que lá a gente divulga tudo Que é Arroba Velho Romeu E ali a gente coloca Quando que a gente vai lançar coisas novas O que que a gente lançou Mas está em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Youtube Todas as músicas a gente vai tocar aqui E desse álbum estão todas nas plataformas digitais Tá certo Otávio Castilhos Muito obrigada Gerê e Marlon também Pela presença aqui no estúdio da TVE Sucesso pra vocês Até a próxima A gente agradece E o Estação Cultura desta quinta-feira está terminando Nos encontramos amanhã a partir das 2 horas da tarde Às 10 da noite tem a reapresentação desta edição Mas você pode rever este e os demais programas pelo YouTube da TVE Encerramos com mais uma música da banda Velho Romeu Tchau, tchau Solidão que invade Atrás do que se vive tensa Insiste em lembrar Do que prefere esquecer Difícil achar coragem Sem ter medo De não ter coragem E se lembrar Do que não quer mais esquecer Já pensei O que será de nós Será que o tempo Ajuda a desventar Razões Razões Prazer Solidão que invade Atrás do que se vive Atrás do que se vive pensar O que não quer mais esquecer Do que não quer mais esquecer Já Pensei O que será de nós Será que o tempo Ajuda a desventar Razões Razões Prazer Razões Prazer Mas Aforo Dias Que sol Reflete E sed Em Aqui Mesmo querendo viajar Mesmo querendo te encontrar Eu sigo